Vamos começar nossa aula de matemática, ou já no pique das nossas frações. Então, assim, as atividades que eu deixei na aula passada, muitas delas são pessoal. Tinha um jogo que vocês deveriam descartar, recortar as figuras, que estavam lá na página 17 e 19, montar, brincar. E aí, na página 123, tinha a seguinte proposta. As figuras a seguir, elas são iguais, só que em tamanho reduzido. Então, se você observar, essa figura tem o mesmo tamanho que essa, só que essa está dividida ao meio e essa está dividida em quatro partes, certo? E aí, tinha a seguinte pergunta. Uma peça verde é um meio, é a metade do retângulo inteiro. E a peça azul corresponde à que fração do retângulo inteiro? Então, o que é que você vai fazer aqui? Sempre que a Tia de Alvona dá dica, você faz o quê? Você conta em quantas partes foi dividido. Quatro. Quantas partes foram pintadas? Uma. Então, a parte azul corresponde a um quarto, certo? Do retângulo inteiro. Vamos continuar. Cinco. Observe as figuras. É anterior. Use as suas peças para representar as frações e responder as perguntas. Qual dessas duas frações é a maior? No caso, é um meio ou um quarto? Então, aqui, vamos analisar. Vamos analisar lá no desenho. Qual delas é a maior? Qual dessa parte pintada, sempre você vai pensar nisso. Qual dessas partes pintadas é a maior? Se eu for analisar a fração, vai ser assim, um meio, a metade e um quarto. Tia de Alvona, mas o quatro, ele não é maior do que o dois? Sim. Só que quando você vai ver a questão das frações, você não vai olhar o número. Você vai olhar o desenho. Se você observar, essa parte verde que está pintada, ela é maior do que a parte azul. Então, qual vai ser a fração maior? O meio, a metade. É como eu sempre digo lá nas aulas, quando eu falo com vocês no Meet. É como se eu pegasse o bolo e dividisse ao meio. Então, a metade do bolo, se eu vou dividir esse bolo com duas pessoas, a pessoa vai ganhar um pedaço maior. Se eu vou dividir com quatro, o bolo não vai mudar de tamanho. O que vai mudar de tamanho? O tamanho do pedaço do bolo. Ou seja, a fração. Então, qual é a fração maior? Um meio. Sempre você vê essa questão da parte pintada. Em qual dessas frações a parte pintada é a maior? Um meio. Então, você não vai levar em consideração o número quatro e o número dois. Ok? Então, isso é muito importante para que vocês, sempre que vocês vão fazer essa comparação, vocês consigam acertar. Bem, de que forma você poderia completar a primeira figura sem usar uma peça verde? Encontre duas possibilidades e registre-as a seguir. Então, aqui, a resposta da B, ela vai ser pessoal. Mas você pode ter colocado uma peça azul e duas peças rosas, ou quatro peças rosas, lá na que você descartou. Ok? Seis. Use as partes coloridas sobre a figura inteira para representar as frações. Aí, aqui, você fez lá, utilizando as suas pecinhas que você tinha descartado. Hoje, nós começamos na 124 até a 128. Observando para comparar. Uma boa dica para comparar a fração é observar se as frações maiores, menores ou iguais à metade do inteiro. Ao comparar dois sextos e quatro oitavos, por exemplo, temos, aqui nós temos, né, dois sextos e aqui nós temos quatro oitavos. Sendo assim, dois sextos é maior que quatro oitavos. Certo? Lembra daquela dica que eu dei? Vamos lá. Outra dica é observar que quanto maior o número de partes em que dividimos uma figura, menor será o tamanho de cada parte. Aquela mesma coisa que eu disse. O bolo dividido para duas pessoas, cada uma ganha um pedaço maior. Se eu for dividir para quatro pessoas, o pedaço vai ser menor. Então, o tamanho de cada parte vai ser menor. Falando sobre fração equivalente, frações equivalentes. Duas ou mais frações podem ser escritas de maneiras diferentes e mesmo assim representar uma mesma quantidade. Aqui nós temos outro exemplo, ó. Vejam só. Essa figura foi dividida em duas. Na metade. Essa figura, ela foi dividida em quatro. Porém, o tamanho, a parte pintada, elas têm o mesmo tamanho. Então, um meio equivale a um quarto. Ou seja, se eu dividir a figura em quatro, o tamanho de cada parte vai ser menor. Porém, a figura não vai mudar de tamanho. Então, uma coisa que vocês têm que ter muita atenção é nisso aí. O que você observa? A parte pintada. E o que você tem que levar em consideração quando você vai trabalhar com equivalências, quando você vai comparar a fração? Olha a parte pintada. Você não vai levar em conta, né? Quando nós estamos falando em tamanho, aqui nós, ó. Um meio corresponde a dois quartos. Por quê? São frações diferentes, mas que foram divididas em tamanhos diferentes. Mas o que importa? Esse é o mesmo tamanho que esse. Então, são frações, como diz no livro de vocês, né? Duas frações podem ser escritas de maneiras diferentes e mesmo assim representar a mesma quantidade. Ai, tia Giovana, mas isso tá muito complicado, tá? Não, é simples, simples, simples. E esse tipo de fração, né? Que duas frações diferentes que correspondem à mesma quantidade, elas são chamadas de frações equivalentes. Da 125, 126, 127, 128, vocês terão atividade sobre esse assunto, né? Frações equivalentes. Então, você vai comparar, ó, que é a questão dos tamanhos. Lembra que diz frações diferentes, podem representar o mesmo tamanho. Vamos usar os sinais maior que e menor que. Lembra da dica, tá em dúvida? Faz um desenho, faz o mesmo tamanho, divide em quatro, pinta três. O mesmo tamanho, medido na régua, faz em cinco, pinta três. Aí você consegue visualizar. Eu acredito que vocês, visualizando o desenho em si, vai ficar mais fácil. Até a 128. Vamos aqui a nossa fichinha de atividade da aula passada, que era a 69. Deixa eu só abrir aqui o meio. Observe o modelo e faça o que se pede. Aí aqui nós tínhamos, né? Redondo, pintado. Pinte as figuras formando frações equivalentes. O que você vai fazer? A Giovana vai subir aqui, para ver se dá para mostrar todos. Então, eu vou mostrar esses dois e em seguida mostro de baixo. Um quarto. O que você vai pintar aqui, ó? Um, aqui. E aqui, um. Certo? Do lado, o que você vai pintar? Três, ó. Um, dois, três. E aqui? Um, dois, três. Certo? Continuando. Lá do outro lado, cinco nonos. Quantos você pintou? Cinco, né? Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui embaixo, cinco também. Um, dois, três, quatro, cinco. Lá do lado. Dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez. Você só vai pintar, gente. Isso aqui é atividade muito para beber. Vou mostrar a outra. Agora eu não vou marcar mais, não. Vou só dizer que vocês têm que ter pintado. Aqui, se é quatro quintos, você pintou quatro aqui, quatro aqui. Oito décimos, oito aqui e oito aqui. Passando para setenta. Veja o que Gustavo falou sobre frações equivalentes. Para encontrar uma fração equivalente, a outra, basta multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número. Isso, essa afirmação é correta? Sim. Então, se eu tenho aqui, vou dar um exemplo, dois terços e eu quero encontrar uma fração equivalente, por exemplo, eu vou multiplicar por três. Isso aqui até eu já dei aula no Meet. Eu vou multiplicar dois vezes três, vai dar seis. Três vezes três, vai dar nove. Dois terços é equivalente a seis nonos. Isso aí eu dei aula no Meet. Quem está assistindo, está acompanhando. O importante é que você multiplique numerador e denominador pelo mesmo número. Aqui, pedia para você encontrar três frações equivalentes. Você pode ter ido na sequência, vezes dois, vezes três, vezes quatro, ou vezes dez, vezes cem, vezes mil. Aqui, não vai importar, certo? Agora, na 71 e 72, que é o que vocês vão realizar hoje, vou continuar falando sobre frações. Certo? 71 e 72, certo? Encontrar os números que estão faltando para deixar as igualdades verdadeiras. Lembra, a tia já explicou. Se aqui, vou dar uma dica, tem um e dois, aqui foi multiplicado por dois. O que você vai fazer? Você vai multiplicar o dois vezes o dois, para poder colocar aqui no lugar. Também, depois de uma dica dessa, ninguém vai ter mais dúvidas. Chegamos aqui ao final da nossa aula de matemática. Equivalência de frações, comparação de frações, tudo é fração. E a dica que eu sempre dou, que já é dica batida. Teve dúvida com relação a número? Desenha e pinta. Porque quando você visualiza lá, mas tem que ser o mesmo tamanho. Porque se você desenhar uma maior e uma menor, não. Nós estamos falando do mesmo tamanho. Desenha e pinta. Porque quando você visualiza, o seu cérebro compreende mais fácil. Ok? Até a nossa próxima aula.